Oi gente, seguidores do canal Sim Miguel, bora ver o que tem aqui, bora, bora, ó, ele achou uma gemona aqui, ó, olha essa, bem gemada, ó, essa daqui, ó, diferenciada, fomei, olha essa que linda, linda, linda. Vamos colocar aqui, olha o tanto que já achou, ó, olha essa gema aqui, ó, gema transparente, ó, olha isso, top. O borrachudo me mordeu, ó, enxou, enxou meu braço, olha. Olha a formação disso, o que que parece, esse corozinho. É, corozinho, né? O que forma, assim, tipo, um corozinho, é a safira. A safira é, assim, ó, tipo um... Os cristalzinhos dela. É só um largatinho. Tipo um, esqueci o nome, casulo. É aqueles bichinhos de traça que fica na parede, como é que é o nome daqui? Parece aquele corozinho, né? Ó, é bem parecido. É traça mesmo. Esse aqui é pedra? Esse é pedra. Pretinho? É. Esse aqui é pedra. Olha o black aí. Ah, tem um buraco. Olha o black, esse aí. Tem um buraco lá, ó. Ó. O que você achou daquela outra? A formação da safira, ó, certinho. Ah, que legal. Ela forma o canudinho, assim, ó. E tem um buraco, né? Olha! Vamos burro! Ó o buraquinho lá, ó. Dos coridons. Ó. Ali, ó. Formatozinho. Você tem um azulzinho assim, né? Tem um azulzinho. Isso a gente faz um vídeo mostrando outra hora pra vocês. Duas, que, hein? Duas, né? Já. Se é, então as outras também pode ser. Tá tendo safira, gente. Esse aqui, ó. Esse aqui também pode ser. Essa aqui, ó. Olha. Deixa eu colocar aqui, peraí. Vai lá pra cá o negócio, hein? Toda hora vai lá. Vai lá pra cá. Ó, e esse daqui também, ó. Esse aqui também é a safira, ó. Meio bicolor, né? Rapaz, esse rio aqui é bom de pedra, hein? É o rio das pedras preciosas. É. Que legal, hein? Muito bom, hein? Aí, outra. Eu tô de buena. Aí, outra. Cheio de buraquinho. Lava ali. Essa é pedra, é. Tem que ver se em primeira, ver se não... Não, essa aqui eu já tinha coisa dela, não é pedra, não. É aquela que esfarela? Mas e os buracos? Aí, os buraquinhos, é. Ó, ó lá, ó. Esse aqui também é a safira. Estranho, né? Porque tá com os buracos. Igual a outra. É, mas nem tudo que parece é. Não tem que ver se é pedra mesmo, se não é. Forma outras coisas, não. Parecido, parecido. Ah, esse aqui? Diamante, parecido. Que linda. Olha, amarela. O que tá aí, deu. Ó. Nossa, olha a diferença isso aqui, ó. Tá aqui, ó. O que tá aí. É, balãozinho. Safira. Me fala, mas safira é azul. Saúde. Ai. Tá doido? Safira é só azul, não. Safira é azul. Ai, meu Deus. Ui. Essa aqui também pode ser. Tem várias cores. Toda coridão que não for rubi ou a safira rosa alaranjada é safira. Toda coridão. É em color, é amarelo. É o... Várias cores. Vai do preto até o azul mais escuro. Oi, essa daí, linda. É só o material grosso, né? Vou pegar o material fino ali ainda. Pra gente ver. Capinho. Vou safira mesmo fazer um vídeo lapidando uma pra vocês verem depois. É. Bem top. A gente faz um vídeo antes e o depois. Com nós aqui é assim. Nós acha... Transforma. Leva embora, transforma e mostra pra vocês. Olha o ditado de antigamente. Mata, cobre e mostra o pau. É. Se quiser ver lapidações, gente, lá no Instagram, assim, Miguel. Miguel Lapidário também. Instagram. Pô. YouTube, que está lapidado do Brasil. Canal, né? Canal. Canal só de pedra lapidada. É o cristal lapidado do Brasil. Faz dia que eu não poste lá. Vou postar uns videozinhos aí de novo. Fica meio parado, ó. Cristal lapidado do Brasil. Instagram, ele posta todo dia. Estragando, nós estamos estragando todo dia. Podia nós estar dando uma estragada em alguma coisa. Miguel Lapidário. Nós estamos no Calai também, sim, Miguel. Pra todo lado. E onde tiver estrabuco de rede social, nós estamos lá. Todas as redes, sim, Miguel. Miguel de Paula. Vamos achar mais um canto, eu acho no outro. Vamos achar mais um canto. Vamos achar mais um canto, eu acho no outro. Vamos achar mais um canto. Olha isso aqui, que diferente, ó. A formação desse aqui tá muito diferente. Esse aqui tá bem irregular. Ó. Irregular isso. Atenção, mano. Essas pedras, sinta isso, não. Servidos? Refrescar? Tererê. 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 Como é pedra rolada, a gente não consegue ver as clivagens dela, mas... A característica de... De cristais de safira. Ai, uma amarelona. Características. Essa? Não. Não. Mais escura. Aqui? Daqui não tá vendo amarelona. Isso aqui? Tá escurona aí, daqui pra mim, parecia que era amarela. Daqui não tá vendo amarela, não. De repente, tá de um lado, você olha do outro e vê diferente a cor. Uhum. Isso que é bom dois, tá olhando? É. Não passa, não se dá percebido. Uhum. Você quer ver que fica com fumezão, bonita. Se você olha do mesmo lado, você não vê. Às vezes, se você olha do outro lado, você olha e vê, ó. Outro ângulo. Tá na luz, bate, né? O brilho, o reflete. E tem uns que são amarelas superficial. Agora tem uns aqui que a gente tá achando que não parece ser superficial, não. Porque tem pedacinho pequenininho que eu achei aqui na outra peneirinha. São amarelinhos. Safira amarela é rara, né? É rara. Uma raridade. Geninha, ó. Você achou aquela pretinha? Não é nenhuma. Duas pretinhas. Aquela tá certinho o formato do canudinho ali de coridão. Olha essa aqui. Quase não dá pra ver, mas você olha pra cima e vê como que ela é limpa. É gema, né? Ó, gema. Uhum. Ó. A lapidagem quer ficar amarelinha. Amarelinha. A primeira vista sem ser alha não dá nada pra ela, não. Depois sim. Acabamos de olhar as pedras. Grande. Grande, vamos olhar as menores. Tem inclusão aí? Tem. É que não é inclusão de turmalina, não? Aquela hora você achou um, né? É inclusão ali, eu sei se é turmalina também, né? Parecia até o palitinho. Parecia até um palitinho. Olha aí, gente, ó. Tascalinho. Ó, chama bastante aqui, ó. Amarelinha, azulzinho de safira. Olha só quando olha essa geminha. fightim, olha só como é um palitinho. São palitinhos. Não tem um palitinho. Esse aqui tá meio azulado Essa daí eu peguei Porque é safira Esse aqui também é safira Formação certinho Do canudinho aqui da safira Lindo, bamburrei É tudo ali então, pra nós não perder Agora eu vou limpar a paneira fina Olha gente Tá desbarrancando Desbarrancando O buraco tá ficando grande Olha lá Quer pegar do fundo Aí eu tô jogando Pega, pega, pega Ajuda Quando vem essa ela vem É um bicho Quando vem essa ela vem Não, vem não Tô precisando essa ajuda aqui agora não Vamos ver se tem alguma coisa aqui no mexiquinho Se não tiver nada Vira, vira, vira Vai virar? Vou agachar Depois você vai virar em cima de mim Foi um pedaço aqui dentro Jogou metade aí Tem que ser daqui pra cá Agora já foi Agora já foi Olha Olha, geminhas, viu? Viu o que tem? Vamos botar aqui Tô colocando aí Tô colocando aí Talvez ficou bem espalhado os pretos Não coisou muito Tanto era que me atrapalhou Você acha que quando joga Que espalha? Quando bate Lava Quando você lava, lava, lava Sacode Aí eles juntos Os pretinhos Sacude bastante Até ele ficar tudo lá no fundo Incêndio Fez bastante Bafoento Tô entretido aqui Nem tô vendo Que tá filmando Olha aqui, ó Vermelha Esse aqui Ó A diferença da amarela aí, ó Pra branca, ó Amarela Olha Que linda Magrela aí também Olha esse aqui Torrãozinho de açúcar Muita amarela Olha essa aqui Que linda Que gema perfeita Ai, o pau Foi dentro meus olhos É Por isso que eu senti Eu cucucando um trem aqui Tá ao lado Nozói Foi lá dentro meus olhos Uma moça feita Amarela ou a branca? Hum Vou ouvir Passarinhozinho Dando risada de nós aqui Tá ao lado Nozói Passarinhozinho Passou rachando o bico Esse povo é meio atrapalhado Esse povo da cidade Esse trem não presta, não Fica entretido Mexendo com Uma pedra cascada Ainda metendo Paulada nos olhos Né? Ó, que gelinho A brasinha Nossa, isso é bem boa mesmo Olha Uma amarela Pra ajudar Olha lá Olha o que ela fez Com a coisa ali Aê, pantera O trabalho que nós temos Pra catar isso aqui É debuiar tudo Meu Deus do céu O beijinho mordendo O pé dela Tadinha O trabalho que nós temos Pra juntar Ela chega aqui Dá um tapo Esparramar tudo Joga tudo Pro Goiás Tem que largar vocês em casa Hein? Não dou conta, não? É um beijinho Mordendo o pé dela Tem dia que tá doido Pra ficar por aí Correndo hoje Que tá fresquinho Tá bom Não quer Pede na beterra Deixa aqui agora Que aqui eu cuido Achou tudo? Não sei Isso aqui É um pouco Esse dente de trabalho O que você acha bem? Já não tô de primeira vez Que isso me acontece Olha o outro dormiu Vê se pode Esse garimpeiro aí Manda ele embora Você chega aí Leva ele embora Ele é da cor da coisa Tá camuflado Da cor da areia Cadê ele lá pra entrar Lá onde que viu Um cachorrão Te demitir Não trabalha mais? Mantera É o bicho? O bicho pegou o cheiro? Tadinha Ela fica inquieta Ela é limpinha Ela fica inquieta Com areia Com terra, né? Aqui não dá nem Pra dar banho Nela esse barro Pra dar banho No rio É Ela tem que ficar Segurança Nas curigarras De um lado E olha que água parada Pode ter Escurir mesmo Aqui tem uma reserva perto E outra aqui Uma reserva perto Segurar aqui já Né, Pantera? Pra você não Bater o pezinho Aqui dentro de novo Pra arrumar tudo Pau nos olhos De novo Nossa Quase meia hora De vídeo Pra quem gosta De vídeo grande Pai nós volta, gente Valeu, valeu Tchau Ó o barrinho Que barrinho Ó o barrinho Tá cheio de terra Cheio de barro Quer tomar banho? Pai nós volta